No 13 de dezembro de 1968 veio o AI-5 e para o Brasil inteiro, e mais falando do teatro e das artes, houve uma censura muito grande. Que peça você encenava nessa época? Eu tinha acabado de fazer Roda Viva aqui no Rio de Janeiro, aí Roda Viva foi para São Paulo, eu não pude ir e estava grávida. Então, aconteceu foi isso, aconteceu que nós saímos do Brasil em janeiro, de 69, para ficar 20 dias e voltar, mas aí teve toda a história, Caetano foi preso, Gil foi preso, a gente recebia muito recado que se Chico voltasse ele ia ser preso. Então, eu estava com barrigão, aí a gente falou, bom, não vamos voltar e aí Silvinha nasceu na Itália por causa disso, ficamos mais de um ano lá, mas por causa desse período tenebroso que alguns aí clamam de volta, mas eu com a minha experiência, a minha vivência de ter passado por esses períodos todos, eu digo que não tem nada pior, é insuportável você não ter liberdade, é insuportável viver sem democracia. É, isso mesmo, isso mesmo. Agora, quais são as...